Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e ó, seguinte galera, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui que assim, dá um pouco de medo de fazer, entendeu? Eu e a Natália aqui em casa, mas tô tomando coragem aqui pra fazer pra vocês, fechou? Lembrando que essa semana tem live de Free Fire, fechou? Se eu não me engano, sexta-feira eu vou fazer uma live de Free Fire com vocês, pra vocês na verdade. Então eu entrei no canal, fica ligado, já se inscreve no canal também pra você não perder a live de Free Fire que eu vou fazer com vocês. E olha o seguinte rapaziada, hoje eu e a Natália, que inclusive tá aqui no sofá. Oi galera, como vocês estão? Eles estão bem meu amor, você tá bem? Eu tô bem. Que bom, porque hoje nós vamos fazer uma coisa que acho que não vai gostar muito não. O que? Você lembra que meu pai falou que lá no prédio eles estavam com uma suspeita de radiação no porão? Eu lembro, mas o que que tá aí? Pois é, eu tô querendo ir lá. Ah, você tá querendo ir no lugar que tem radiação? É, mas não é uma radiação perigosa, tá? É uma radiação de boa, mas é uma radiação. E radiação, pelo que eu sei, pode ser que altere o DNA de alguns animais, alguns bichos assim, entendeu? Eu tenho vontade de ir lá pra eu ver o que que aconteceu. Porque o lugar já tá meio abandonado. Então se tem algum tipo de radiação, deve ser por algum motivo, certo? Quero descobrir por que que tem essa radiação lá, se algum animal lá mudou, mudou de DNA. Arrasse, inseto na verdade, né? Porque não tem animal nenhum lá no porão lá do prédio onde eu morar. Pra quem não sabe, eu estou morando fora da casa dos meus pais, estou morando sozinho. Mas lá na casa dos meus pais tem um porão onde eu já fui algumas vezes, mas eu nem imaginava que tinha radiação. Não sei nem se na época que eu fui tinha essa radiação toda. Como que eu vou saber se lá tem ou não tem radiação? Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Eu instalei aqui no meu celular que ele simplesmente mede a quantidade de radiação que tem. Então aqui em casa vocês estão vendo que tá nessa faixa aí, tá vendo? Ó, eu vou andar... Eita, aqui no quarto tá aumentando, hein? Aqui no quarto... Olha, quanto mais eu chego no quarto, mais aumenta. Aqui diminuiu. Pra cá, quando eu vou pra trás, aumentou de novo. Aumentou de novo. Aqui, ó, 28 aqui. Quando eu vou pra cá, diminui pra 26. Eu vou pra cá, aumenta pra 29. Aqui deve ter alguma coisa, ó. Ó, 25. Microtesla. Eu não sei nem o que que é microtesla. Aqui no quarto, ó, 30. Bateu 30. Enfim, vocês conseguiram perceber que realmente o aplicativo detecta algum tipo de radiação. Aqui na sala tem até pouquinho, ó. 17 e tal. Se eu vier pra cá de novo, ó como é que aumenta. Aqui, 31 aqui, ó. Eu não sei porquê, galera. Ó, 34. Caraca, deve ser vindo desse fio aqui, ó. Mas enfim, galera. Eu percebi então que ele realmente consegue detectar algum tipo de radiação. E eu quero fazer o seguinte, eu quero ir lá no porão do meu prédio antigo pra detectar essa radiação que eles tão falando que tem lá, entendeu? Já tá indo equipes de limpeza lá, equipes pra detectar radiação. Mas eu quero ir antes pra eu ver se eu consigo descobrir o motivo da radiação que tá lá, fechou? Então, ó, antes da gente ir lá, já deixa bastante like aí no vídeo. Se inscreve no canal também pra vocês não perderem nenhum vídeo. Fechou, rapaziada? Tem vídeo aí todos os dias. E, ó, já vou mandar cá pra vocês, hein? Comprei um PC Gamer, fechou? Pra fazer várias lives de jogos pra vocês. Vou fazer live de Free Fire, de GTA RP. Vou fazer muita live da hora pra vocês. Então se inscreve porque todos os dias, meio-dia, vai ter vídeo no canal de vlog. E de noite vai ter uma livezinha de jogo. Ou de Free Fire ou de GTA RP, fechou? Então todo dia vai ter dois vídeos no canal. Um vídeo meio-dia, normal, que é vlog, uma trollagem, desafio. E de noite uma live. O que foi, amor? Inclusive, galera, ele tava querendo fazer uns sorteios no meio dessas lives, entendeu? E eu já falo pra vocês que eu vou participar, porque não é porque eu sou namorada dele que eu não posso participar. E eu vou ganhar, porque eu preciso de diamantes de coisas também pra jogar. Deixa eu te falar. Você pode até ser minha namorada, meu bem, mas sorteio vai ser justo. Não, vai ser justo. Se for pra você ganhar, beleza. Mas você vai participar igual todo mundo. É, eu posso participar, tá? Só pra falar pra galera já. Vai ter sorteio, vai ter código pra vocês lá no Free Fire, entendeu? Vai ter sorteio de muita coisa nessas lives. Então fica ligado pra vocês participarem e não perderem nada. Fechou? Então, ó, é o seguinte. Vamos pegar o carro, então? Vamos pra lá, amor? Que eu tô doido pra medir a radiação que tem nesse prédio. Vamos lá? Bora, meu bem. Então bora lá. Galera, bora lá. Tô no carro aqui já. Entramos no carro. Será que no carro também tem radiação? Eu gostei desse aplicativo que mede radiação, porque a gente consegue ver, ó. Não, aqui no carro tem... Nossa, 33. Olha. Olha. 40. Olha, 40. Caraca. Aqui pra cima, quanto mais pra cima, mais radiação tem. 50, mano. Olha pra você ver como é que carro, tipo assim, realmente eles falam que carro, essas paradas eletrônicas, tem mais radiação. E é verdade, porque dentro do carro tá disparando o pico de radiação. Mas tudo bem, eu quero ver isso lá embaixo, entendeu? Lá no porão. Quero ver quanto que vai medir de radiação lá no porão. Porque se tiver alguma radiação muito alta, provavelmente vai ter algum inseto lá, alguma coisa assim que vai... Bizarra, né? Vai tá alterado, né? Sim. Sei lá, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Vambora, galera. Já deve tá bem escuro, ventando, mas é porque aqui a gente tá evitando descer aqui embaixo agora, ó. Tô com o sensor de radiação aqui, ainda tá de boa. Vamos chegando lá embaixo e vamos ver. Amor, eu vou pedir pra você ligar o flash do seu celular. Beleza. Porque senão a galera não vai conseguir me ver mais. Aí, tão me vendo? Então, velho, meu amor, cuidado aqui, ó. Vem, entra aí. Nossa senhora, tá frio demais aqui. Tá ventando. Olha, já aumentou pra 23, ó. Caraca. 23, calma. Deixa eu fechar aqui. Beleza, galera, ó. Aqui, eu já acho que já começa, ó. Caraca. Foi pra 50, 70. E olha que a gente tá em cima ainda. Olha que a gente tá em cima. É ali embaixo que é o problema, galera. É aqui embaixo que é o problema, tá vendo? Olha como é que tá aumentando. Tá dando pra ver aí, amor? Tá. Ah, eu acendi a luz lá em cima. E ó, olha isso. Olha como que já tá. 60 de radiação. Caraca, meu bem. Calma. Bizarro. A gente consegue perceber. Olha isso. 70, amor. 70. Caraca, realmente tá com radiação aqui. Então, vamos ver. Quem tá acesa ali? Aquela luz, ela tá ficando acesa. Mas acho que pra quando vier coisa medir aqui, já sabe onde andar, né? Olha isso, galera. Olha isso. Caraca. Caraca. Amor, aqui tem radiação. Olha isso. 78 de radiação, 80. Meu Deus, tá só aumentando. Meu Deus do céu. Cuidado, vai. Que apareceu um bicho bizarro aqui. É mesmo. Imagina o morcego modificado. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, calma. Aqui é super perigoso ter morcego. Calma, vamos continuar. Aqui tem até uma peruca, ó. Quando a gente chega perto, a gente vê que aumenta mesmo, ó. Olha a radiação, como é que ela vai subindo. Caraca. Mano, aqui realmente tem radiação, amor. Caraca, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem umas coisas que eu sei que são abandonadas. De coisa antiga, de tipo 1980. Olha isso. Cuidado onde vai precisar. Eu não tô nem enxergando. Caraca. Olha isso. Olha. Caraca. Meu Deus do céu. Caraca. Subindo pra 80 de radiação. Ai, amor. Tô com medo de ter algum bicho modificado aqui. Olha isso. Coisa antiga de restaurante, ó. Caraca. Olha. Meu Deus do céu. Essa coisa com mais radiação. Amor. Que bizarro. Eu nunca tinha entrado num espaço de radiação assim. Também não. Ó, tem buraco ali, ó. Caraca. Tem buraco ali. Nossa, tá tudo destruído. Olha isso, amor. Tá aumentando. Tá só aumentando. Meu Deus do céu. Diminuindo e aumentando, olha. Ó, tem um tipo de cano, um negócio aqui, ó. Caraca. Diminuiu. Diminuiu tudo. Meu Deus do céu. Tá disparado o aparelhinho. Caraca. Olha isso. Meu Deus do céu. Meu Deus. Olha isso. Cento e tanto, amor. Amor, e agora? Eu acho que tá vindo desse buraco, essa radiação. Cento e tanto aqui embaixo. Caraca. E quando eu sair, ele volta. Véi. Amor, eu tô achando melhor a gente sair daqui. Ah, eu também tô ficando com um pouco de medo. Caraca, você viu ali? O quê? Passou um vulto ali. Caraca. Vamos lá. Amor. Passou um vulto, amor. Passou um vulto e você vai ir? Eu não vou ir, não. É um bicho. Deve ser um bicho. Ai, meu Deus do céu. Passou um vulto aqui. Será que aqui tem mais radiação? Foi onde? Olha aqui, ó. Ué. Não tem nada. Será que ele entrou nesse buraco? Ai, meu Deus do céu, amor. Tá na cara. Pra que que você vai ir? Olha lá, a radiação aumentando. Quando eu chego aqui. Eu não vou nem chegar perto. Caraca. Amor, a radiação aqui, ela fica muito forte. Só que ela abaixa ao mesmo tempo. Parece que quando a gente chega perto, a gente chega perto de algum bicho que tá com radiação. E aí ele sai correndo. E aí a radiação abaixa na hora. Meu Deus. É, amor. Que bizarro. Vem cá. Olha isso. E o negócio de radiação nunca ficou tão alto assim, ó. Nunca ficou tão alto. Tipo, lá em casa dá 19, 20, 30 no máximo. Aqui dá, ah, 70, 60, 80, 120 igual deu antes. No mundo. Realmente. Lembrando, galera, que já veio uma equipe aqui e viu que essa radiação, ela é inofensiva pra gente. Ela é inofensiva, tranquila. Só que ela fica no ar, igual tudo tem radiação, né? Assim, algum tipo de radiação. Celular mesmo, tudo tem um tipo de radiação. Essa aqui, ela é inofensiva pra gente. Mas a gente consegue perceber que existe. E a gente consegue medir ela. Olha só. Caraca, parece que nos cantos tem mais. Será que é por estar muito abandonada? Alguma coisa ficou muito velha e acabou envelhecendo e, sei lá, gerando essa radiação toda? Não sei se isso existe, amor. Vambora. Vambora. Vambora, eu tô achando melhor. Eu também quero ir embora. Galera, vambora, vem, vem, vambora. Porque é o seguinte. Eita. É um cachorro. Será que é um cachorro alterado? Ah, amor, não sei. Ó, galera, é o seguinte. A gente vai embora. Não vamos ficar aqui nesse lugar de radiação. Eu vou fazer o seguinte. Quando a equipe vier aqui e descobrir o que que tá fazendo essas coisas terem radiação, eu vou tentar vir com essa equipe e mostrar pra vocês, tá? Se vocês quiserem, né? Deixa aí nos comentários. Se vocês querem que eu venha junto com a equipe de radiação, comentem aí embaixo se vocês querem. Fechou? Enquanto isso, eu e a Natália vamos embora porque a gente não tem muita utilidade aqui, não, amor. A gente já comprovou que tem. Então, acho que é melhor agora a gente ir embora e deixar esse lugar abandonado. Abandonado do jeito que tá, né? Realmente. Vambora então. Galera, é isso. O vídeo foi esse. Deixa bastante like. Se inscreve no canal também pra você não perder. Eu vou fazer live essa semana aí, tá? Sexta-feira, live, sete horas da noite. É isso, galera. Um beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho